Fala galera, mais um vídeo de dica. Vou mostrar hoje pra você que tem um ASUS igual a esse. Esse aqui é o S400C. Quase um trabuque, né? Ou é um trabuque? Então vamos lá, vou colocar o SSD nele, soltando os parafusos. A tampa é fácil de soltar. Você tirou todos os parafusos, tá? Dá a impressão que ela é um pouco difícil, mas não é não. Aqui ó, já conseguimos ver que ela tem uma memória de 4GB soldada, tá? E por exemplo, eu tô com o Paint Kingston aqui, de 8GB DDR3L. Tem que ser DDR3L geralmente pra esses aparelhos, né? Vamos fazer assim, vamos colocar o SSD e depois eu ligo ele com a memória de 8GB. Um pouquinho de coragem, né? Vamos lá. Tirar o HD. Colocar o SSD no suporte. Os suportes sempre são chatos de... E colocar o... Colocar o SSD no suporte. Colocar o SSD no suporte. Colocar o SSD no suporte. Colocar o SSD. 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 Pronto. Vamos ligar ele sem a... Ter colocado a memória. Obviamente não tem nenhum sistema, né? Vamos desligar. Agora eu vou colocar a... 8 GB. Essa aqui é DDR3 PC3L, tá galera? De baixa voltagem. Vamos acessar a BIOS. E ó... 12 GB de RAM. Não sei se tá pra ver. 12 GB de RAM. Fica muito show, tá? Então tá aí. Ele suporta. Mostrando aí o suporte desse ASUS. Pode colocar... Eu tenho uma memória de 4 GB soldada. Coloquei mais 8 GB. Ficou com 12 GB. Tá bom galera? Espero que tenham gostado. Agora é só colocar o... O pendrive com o boot do Windows. Instalar o Windows 10. Sem nenhum segredo. O SSD não tem nenhuma partição. E tá pronto o serviço. Valeu. Clica em gostei. Compartilha. Inscreva-se no nosso canal. Valeu.